Olá pessoal, hoje tem se falado muito no mundo sobre o tema do suicídio, com todo esse escândalo do tema da baleia azul, seriados falando do sexuídeo, homens suicidas se matando em nome da sua fé. É tão comum o tema do suicídio hoje no mundo, tanto tem se falado disso, o que está por trás do que está acontecendo? Infelizmente a gente está vivendo uma época que apesar de todas as conquistas tecnológicas, todos os avanços incríveis da ciência, está acontecendo paralelamente a isso uma regressão gigantesca dos valores do ser humano. A vida está cada vez mais vazia, mais sem significado, as pessoas tentam preencher o vazio da alma com bens materiais que a cada vez aparece um novo aparelho, um novo celular, um novo item para você comprar, toda essa busca, essa competição enorme que o mundo tem, que vai gerando várias frustrações, várias depressões, o mal desse século, uma depressão, quantas pessoas, crianças, adolescentes que mal começaram a vida ainda, deprimidos, sem vontade de viver. Não é à toa que muitos já vêem como a solução do problema é o próprio suicídio, e o que ele que suicida acaba virando um mártir, um herói, porque ele conseguiu ter a força de dar um fim para a sua vida. Que mundo é esse? Será que, para onde que a gente vai chegar dessa maneira? O mundo está tão vazio, tão vazio de valores, tão sem propósito, que já o suicídio virou como uma coisa bonita, tão idealizando o tema do suicídio. Se a gente for ver, um dos motivos para isso é que na maioria da vida as pessoas estão sem nenhum significado. Praticamente tudo que as pessoas fazem é um meio de tentar adquirir algo para em algum momento poder aproveitar, e esse momento nunca chega e quando chega a gente aproveita ele por algum instante breve e já começa um novo sonho. Por exemplo, um garoto que ele está no colégio, então ele fica pensando, ah, que chato, tem que fazer ver de casa e prova, não aguento mais, já quero estar na faculdade, que tem muito mais legal, estudar o que eu quero, minha profissão, tem as festas e tal. A pessoa já entra na faculdade, já no começo ela curte, mas depois ela já pensa, quero ter um trabalho, já quero começar a trabalhar, juntar dinheiro. Depois a pessoa começa a trabalhar, já começa, não quero estar rico, quero juntar bastante dinheiro para poder comprar algum dia. Em geral, até os 40 anos você acaba com a saúde para ter dinheiro, depois os 40 você acaba com o dinheiro para ter saúde, e a gente sempre fica vivendo em função do amanhã, ou, não, daqui a pouco vai ter o feriado. Vou trabalhar duro, mas eu vou pegar alguns dias de férias no final do ano, viajar para o exterior, vai valer a pena, esses dias passam rapidamente, e muitas vezes a gente acaba se frustrando com o hotel, brigou com a esposa. Ou seja, no final das contas, quase nenhum dia da pessoa ela aproveita, porque sua vida não tem significado. Ela vive buscando certos momentos de prazer, da viagem, do feriado, de quando ela juntar dinheiro, ou agora eu não estou bem, mas quando eu terminar a faculdade, quando eu trabalhar, quando eu ficar rico, aí eu vou ser feliz. Eu ouvi uma frase de um multimilionário, quem me contou foi a pessoa que ouviu diretamente dela, falou uma frase incrível, um multimilionário que tem mais de um bilhão de dólares. Perguntou para um rabino o seguinte, me diga, rabino, onde você acha que é o único lugar que o milionário lhe é feliz? O rabino pensou, refletiu, realmente pegou ele de surpresa com essa pergunta, que lugar será que um milionário é feliz? O rabino realmente acabou não tendo uma resposta, e aquele bilionário falou para ele o seguinte, o único lugar que o bilionário é feliz é na cabeça do pobre. Ou seja, se a pessoa não acha que quando ela adquirir muito dinheiro, ficar rica, melhorar, atingir a felicidade, está longe disso. E se o pobre idealiza isso, porque ele sente a falta do dinheiro, a dificuldade financeira que ele passa, ele fala, se eu fosse rico, eu vou ser pobre, mas não é verdade. Isso que o rico é feliz é só na cabeça do pobre, é o único lugar onde ele é rico, ele é feliz de verdade. O que sim traz uma felicidade na nossa vida, um significado, um propósito, onde está esse propósito na nossa vida, o que a gente tem que buscar? Uma pessoa que ela vive uma vida espiritualizada, ela não vive o amanhã, ela não vive o momento, ela vive cada dia e dia, ela preenche cada dia de sua vida com conteúdo, com boas ações. Vamos dar um exemplo na aula de hoje. Mesmo no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, num dia a dia comum da semana, pode ser um dia incrível, um dia preenchido, um dia especial, uma pessoa que ela trabalha como médico, por exemplo, um lugar onde ele fica, ai, estou cansado, e já não aguento mais, é muito cansativo aqui no hospital, já quero pegar férias e tal, ele fica, ai, mais um dia de trabalho, mais um dia cansativo. Se ele encarasse cada dia, mais um dia que eu vou poder salvar vidas, ajudar pessoas, uma pessoa que está doente, ela está com o coração partido, eu vou tentar dar uma palavra de esperança, de fé, dar uma energia para aquelas pessoas que têm um momento tão difícil da vida delas. Uma pessoa que ela trabalha como um advogado, às vezes tem pessoas que realmente, grandes empresas, ou pessoas assim, que se aproveitam de uma pessoa que era mais simples, ela até não teria dinheiro. Eu conheço um advogado que ele parte do tempo dela, além do tempo que ele trabalha, ele dedica algumas horas ao dia para ajudar pessoas que não têm condições de pagar um advogado e que iam perder em uma causa que, a princípio, eles tinham tudo para ganhar porque eles estavam com a razão, por falta de dinheiro. Ou seja, a gente vê que mesmo num dia normal da nossa vida, se eu encaro, eu no meu trabalho posso ajudar pessoas, posso atender bem o cliente, posso fazer uma pessoa ter um dia melhor, ter um dia feliz, sorrir para alguém, às vezes uma pessoa está triste e você só sorrir para ela, dar um abraço caloroso para uma pessoa, você está fazendo o dia dela melhor. Quantas coisas boas, quanto que a gente pode crescer, quanto que a gente já pode aproveitar cada dia. Uma pessoa que sabe viver cada dia com intensidade, que ela sabe o propósito da vida, a vida não é só para adquirir alguma coisa, e quando eu ficar rico, e quando eu estiver, e porque eu não tenho o que eu tenho, e eu fico a ficar depressiva, e já até cogitar o suicídio como uma solução para os meus problemas, minha vida é infeliz, pelo contrário, como a vida é bonita, quantas coisas boas a gente tem para fazer. Uma pessoa que vive dessa maneira intensa, ela realmente vai alcançar o caminho da felicidade. Shabbat Shalom para vocês.